Playball, unidade de bom retiro, são 9 unidades, 7 já estão em funcionamento, futebol, society, 5 campos, 1 coberto, que é esse onde nós estamos, grama sintética, nota 10, o que tem de gente formando time, olha, é brincadeira, um esporte maravilhoso, tem que fazer exercício, o preço tá sensacional. Aqui você tem várias vantagens, você tem vestiário privativo, que é bárbaro, bar, lanchonete pra depois você, né, as calorias que queimou, já põe uma cervejinha em cima, já zera tudo, churrasqueira, se você quiser fazer festa de fim de ano, você de empresa, olha, eu tenho certeza que seus funcionários vão adorar. A promoção é a seguinte, Sueli, chegou aqui, falou que viu pelo Shop Tour, comprou o seu horário, vai pagar 50% de desconto na bola, vai ficar de graça, fica com uma bola legal pra você jogar bem. A média de preço de 340 reais por mês, valendo uma hora por semana, e como esse preço você vai rachar com todo mundo que faz parte do seu time, sai uma graninha, olha, merraquinha, você vai se divertir de monte, eu tenho certeza que, olha, como a Playball, vai ser difícil encontrar, não vai Sueli? Um ótimo lazer, e tem uma super infraestrutura, olha, tem 9 unidades, 7 já estão em funcionamento, vou passar todos os bairros e o telefone pra você, anota aí, uma tem que tá perto, né? Na Dutra, 209-2344, em São Caetano, 441-3533, na Nhaia Mello, 216-5344, na Pompeia, 861-3208, no Ceasa, 832-2468, no Limão, 826-6494, e aqui onde nós estamos com o Sérgio Tomás, 422 do Bom Retiro, perto do Viaduto Rude, no centro, e perto da Ponte da Casa Verde, 222-7342, e agora, vai lá Sueli, manda que a bola é minha, manda que a bola é minha, Ué, eu defendi, eu não acredito que eu defendi, gente!